Já não... E Senna continua dentro do carro. Continua dentro do carro e o... E com a cabeça para o lado. Para o lado. Vamos ver se há a repeticão deste acidente com o Ayrton Senna. Muito tempo os socorros a chegarem. Atenção que isto é grave. Ayrton Senna está... Não, ele mexeu-se agora. Não, mexeu-se agora. Bandeira vermelha, corrida interrompida. De facto, é um grande prémio para esquecer a direita cerqueira. Absolutamente. Eu só não percebo é porque é que... Ainda lá não chegou. Foi tão rápida a assistência na sexta-feira ao Ruben Barrichel. Foi tão rápida ontem com o Roland Rattenberger. E agora com a Ayrton Senna. Muito tempo, muito tempo os serviços médicos a chegarem junto do Williams Renault, do piloto brasileiro. Eu diria uma eternidade. Vamos ver. O carro sai às quatro rodas. Reparte. Saiu às quatro rodas. E empá violentamente ali no muro de proteção. Saída sem qualquer aderência por parte do Williams Renault de Ayrton Senna. É um acidente muito grave. Sem dúvida. Alguma coisa se está a passar aqui em Imola. E o que continua a dizer, Adriano, não sei se a passagem das suspensões ativas para as suspensões convencionais não estará a ditar todos estes acidentes. Já lá está o médico oficial de todos os grandes prémios. Mas demorou imenso tempo a lá chegar. Demorou sim. Repara-se ali com o lado ortopédico para ser colgado no esforço de Ayrton Senna. E corrida interrompida quando estavam já despertadas seis voltas, quatro das quais com o pé secar em pista. Este acidente é muito semelhante em termos de violência de embate ao de Roland Rostenberger. Talvez menos velocidade, mas mesmo assim ia muito depressa a Ayrton Senna. A única vantagem para o piloto... Pode ser extraordinariamente perigoso o que terá acontecido a Ayrton Senna. Vamos esperar... Sim, Adriano. Digamos que a vantagem, se pode dizer que há vantagem neste acidente do Ayrton Senna, em que ele bateu lateralmente, enquanto que o Roland Rostenberger bateu de frente a cerca de 306 quilômetros contra um duro cimento. Foi muito semelhante, sim, talvez ao do Ruben Barrichel. Também sai disparado às quatro rodas, em que o corretor da pista catapultou o carro, o Jordan, do piloto brasileiro. Fez um voo acima do solo a um metro e meio, dois metros de altura, para bater no cimento. Eu penso que este é o acidente mais grave da carreira de Ayrton Senna. É, sem dúvida. 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 A Ayrton parece-nos inerte. E, naturalmente, na equipa Williams, a consternação. É, a consternação de todos os elementos da equipa Williams-Renau e, no fundo, de todos os intervenientes neste grande prémio de São Marino, marcado, de facto, por três acidentes bem graves. Ayrton Senna, quando, do acidente, na sexta-feira, de Rubens Barrichel, do seu compatriota Rubens Barrichel, foi o primeiro piloto a conseguir falar do piloto no hospital, aqui, do próprio circuito. É, ontem, quando, do acidente sofrido pelo Roland Rattenberger, o piloto exigiu dar uma volta ao circuito e inspecionar a zona em que, enfim, se deu esse acidente fatal. É ele vítima, também, deste acidente grave, aqui, neste autódromo, o Enzo e o Dino Ferrari. Dez voltas, cenas, dadas, no total de 61. Eu não sei, as imagens não mostram se o piloto está a ser reanimado ou não. Já vimos um dos médicos cortar o facto ignífugo do piloto. Eu penso que isto foi na zona de Corvazavaza. Rivazavaza, eu penso que sim, penso que sim, que foi nesta zona. Elementos da equipa, o Iremos, Renou? É, os mecânicos agora também utilizam fatos de competição, portanto, fatos ignífugos para as operações de reabastecimento. Este helicóptero foi o helicóptero que ontem levou Roland Ratzenberger, é um dos que está equipado com todos os sistemas de reanimação para o Hospital de Bolonha, que levou em plena pista. E, de facto, é a constelação de todos. Não só os mecânicos da equipa Williams, como de todos os pilotos, como de todos nós que estamos aqui a comentar este grande prémio de São Marino. Durante 12 anos, praticamente, não aconteceu nenhum acidente na Fórmula 1, num fim de semana, acontecem 13 acidentes gravíssimos. De facto, dá-se a pensar. Tá, e não vai ser aquém, certamente, que iremos comentar, tratar por trás de tudo isto. Há de esperar um pouco, há de ouvir as pessoas, especialmente as mais diretamente envolvidas na Fórmula 1, para se poder tirar algumas conclusões sobre tudo isto que está a passar na Fórmula 1. Sem dúvida, é muito mais segura do que o que se praticava. Há oito anos, quando morreu o Gélio de Ângeles, ou mesmo, mais tarde, há doze anos, quando morreu o Paletti. Já está a ser administrado o assessor a Ayrton Senna. Temos que esse é logo um dos principais... É uma das primeiras medidas... É uma das primeiras medidas... É uma das primeiras medidas... Obrigado.